O Mediterrâneo volta a ser a sepultura para muitos dos que tentam entrar na Europa. 245 refugiados e migrantes morreram nas últimas 24 horas, quando tentavam fazer a travessia da Líbia para a Itália. Os números são avançados pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. A Guarda Costeira Líbia conseguiu resgatar sete pessoas de uma das embarcações que se afundava na sexta-feira. Uma lancha semirrígida que seguia em direção à costa italiana, naufragou com 132 pessoas a bordo. A Guarda Costeira Italiana resgatou 50 migrantes e refugiados, mas perdeu o rasto a 82 pessoas que estavam no bote que se afundou. Só este ano, cerca de 1.300 pessoas morreram ao tentar chegar às costas europeias. A rota do Mediterrâneo Central continua a ser a mais concorrida e a mais mortífera. A Guarda Costeira Italiana resgatou 50 migrantes e refugiados.